Mas vamos falar, então, da derrota do Flamengo ontem, Paulinho, Tavares. O que aconteceu com o Flamengo ontem que não entrou em campo e tomou de 5x0? Uma vergonha, Ana. Por favor, convidados na frente. Na verdade, está muito claro para mim que a coisa não funciona com o Domenech. Os jogadores não compraram a ideia. Ele precisa de tempo para colocar as ideias dele em prática? Sim, ok, beleza, precisa. Mas a coisa não funciona. É muito diferente do que os jogadores vinham fazendo. É fato que você tem muita gente em má fase também. E o time de 2019 também tem muita gente ali que está acomodada. Ponto. Agora, o... Acabou a magia, Paulinho? Acabou a magia do time de 2019? Não, não acho que tenha acabado, não. Na verdade, o critério é muito diferente. E o Tavares levantou uma bola. E que é a verdade. As entrevistas do Domenech, eu não consigo entender qualquer justificativa dele. Uma coisa é a ontem que... De tudo ontem, o que me chocou mais é colocar o César no gol, por exemplo. O César, nesse tempo todo, afastado. Mas o outro não está amascado? É, mas não teve culpa nos gols, não, Paulinho? Não, eu sei que... Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Se não fosse ele, devia ser pior. Eu não consigo, eu não entendo qualquer justificativa do Domenech. A coisa não funcionou, é fato. Agora, para mim está muito claro assim, os jogadores não querem mais trabalhar com ele. E é um grupo. Isso tem uma outra coisa que eu sei. E em algum momento eles quiseram trabalhar com o Domenech? A impressão que eu tenho é que não. Desde que o cara chegou... A impressão que eu tenho é que também não. Porque a coisa não funcionou. E assim, o grande sinal para mim é aquele momento que o Gabigol foi o jogo contra o que o Gabigol ficou no banco. Qual foi? Fortaleza, não foi? Que ele sai puto. Aquilo ali para mim é o... Não, contra o Santos também. Contra o Santos também ele não jogou. Já estava preparado para jogar. E o Domenech... Não, contra o Santos ele jogou. Ele jogou e fez o gol. Fez o gol? Fez o gol, pô. Teve um jogo aí que ele estava preparado, tinha vindo de contusão. E estava preparado para jogar e o Domenech deixou ele fora do jogo. Mas eu digo o do Fortaleza. O do Fortaleza ele entrou... Ele entrou no segundo tempo. E fez o gol. E aí o Flamengo venceu. Aí quando ele sai de campo, que ele sai puto, não quer falar com ninguém... Aquilo ali para mim é um grande sinal. O cara não quer papo e não tem falado com a imprensa. Então aquilo ali, para mim, está selado. O cara não quer papo com ninguém. A coisa não está funcionando. E assim, dentro do grupo, a gente sabe como isso funciona. É um grupo que todo mundo se fala. É um grupo muito fechado. A gente viu isso daí no ano passado. É um grupo muito fechado e a coisa não está funcionando. Então assim, é ruim levantar esse tipo de bandeira? De que o cara tem que sair? O cara chegou há pouco tempo. Não tem tempo para treinar, para implantar as ideias dele. A gente tem uma pandemia, bababá, bababá, bababá. Ok, beleza. Só que não está funcionando. É uma metodologia muito diferente. Agora, o que me espanta também é o seguinte. Esse papo que eu li hoje também, dessa declaração do Marcos Braz, se for verdade, fique bem claro. Ah, se demitirem ele, eu saio junto. Querido, se foi isso... Foi ele que trouxe, né? Foi ele que trouxe. Agora, se foi isso, querido... É, mas foi ele que trouxe Jesus também. Pois é, não. Então, mas se for isso, numa boa. Porta da rua é serventia da casa. Iiiiih, cara. Que isso. O Flamengo sobrevive até hoje sem o Zico. Não vai sobreviver sem o Marcos Braz? Pelo amor de Deus. Sabe? Ficar dependendo de dirigente, o Flamengo é muito maior do que o Marcos Braz, muito maior do que o Zico. A instituição é muito maior do que qualquer pessoa. Mas você acha que tem que sair, ou o torcedor está de cabeça quente depois da porrada de ontem? O torcedor está de cabeça quente. E com total razão. Agora, ou o Domenech compreende que ele tem que jogar como o time vinha jogando ano passado, e mantém aquilo ali, ou então, irmão, também... Mas foi a altitude, cara. A altitude prejudicou. A altitude prejudica? Não, ok, prejudica. Mas também não pode se agarrar nessa muleta... Eu acho até que prejudicou, realmente. Mas não pode ficar nessa muleta... Prejudicou tomar de 1 a 0, 2 a 0. Não correr cansou. Virou uma muleta. Virou uma muleta. Toda vez que joga lá, é altitude, altitude, altitude. Virou uma grande muleta. Estão botando tudo na conta do treinador também. Não, não estou botando nada. Não jogou nada ontem. Você falou os 11, o banco, ninguém jogou nada. Não, ninguém jogou nada. Não jogou nada. Ninguém jogou nada. O time todo está mal. Está em má fase e não querem. E a real, eles não querem jogar com ele. O time é culpado também. O time é culpado. Agora a coisa não funciona. Manda um abraço aí para o pessoal do Del Valle que está assistindo o Pop Bola lá. Aí, abraço! Aê! Valeu, abraço! Pode ter um áudio aqui do Tavares. É, vamos lembrar também que esse time do Del Valle nós surramos aqui dentro do Maracanã e já estamos lá no início do ano também. É um bom time, é um bom time. Mas é um bom time. Deu um áudio do Tavares falando do Domenech quando ele chegou aqui. Vamos ouvir esse áudio aí, Tavares. Você falando do Domenech quando ele chegou no Flamengo. Bota aí. Vai dar uma entrevista coletiva aí na Flávia. A gente vai acompanhar um trechinho. Também já chegou dizendo que vai ganhar, 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 ganhar tudo. E quer ficar muito tempo no Flamengo. Você acredita, Tavares? Olha só. Ele vai ficar muito tempo até pintar uma outra proposta do Itaupé? Não, pelo menos um ano, né? Ele tem contrato de um ano, tem algumas premiações aí por títulos. Jesus também tinha, hein? E é isso que ele vai atrás. Vai ficar, acredito sim que ele vai ficar. É um cara que tem toda uma preparação ali do time. É muito rígido ali. É um cara que... Hoje eu estive vendo uma entrevista da ESPN Internacional. O cara lá na Espanha falando justamente da carreira do Domenech. Que é um cara muito observador, que eu costumo observar as falhas nos jogos. E tem uma percepção que poucos treinadores têm, inclusive. Até por isso o menino Guardiola manteve ele ali ao lado, pertinho. Justamente que ele tem um senso de observação, que ele consegue captar rapidamente o que está errado. A posição, reposicionar o time, reposicionar os jogadores durante o jogo. É muito bom. Até para virar o... Olha, gente. Você estava equivocado. Cheguei, cheguei. Mas não fui eu que falei isso, não, cara. Não é você, não? Foi bem claro. Eu assisti uma entrevista... A voz parece a sua, cara. Não, mas não fui eu que falei isso. Você ouviu o que eu falei ou não? Eles cortaram. Falou baseado na entrevista que eu assisti. Assistiu uma entrevista na ESPN Internacional. O jornalista que acompanha o campeonato espanhol, o campeonato... Mas você falou. Não fui eu que falei isso. Não, você falou do Flamengo. Não, você falou do Flamengo. Ué, espero. Lógico que eu vou esperar o quê? Que ele fique lá um mês? Não, mas você espera ainda, não. Eu não entendi por que você ia botar nessa entrevista. Não, não. Não, não. Olha, você mudou de opinião. Olha, você mudou de opinião. Você espera que ele fique mais um ano ou compra o contrato até o final? Não, desse jeito, não. Desse jeito eu queria que ele saísse... Não, espera aí, gente. Que isso. Acho que tem uma outra questão. Vocês estão fazendo confusão. Eu me lembro que o Tavares... Vocês estão também pegando pesado. Eu lembro que o Tavares aqui, ele defendeu o Domenech absurdamente. Falou, o cara trabalhou tantos anos com o Guardiola. Foi. O cara é bom, não é possível. Eu acredito na minha diretoria. Esse cara é bom. Acredito na minha diretoria. A gente tem que ter paciência. Eu não vou cometer o mesmo erro que eu cometi com o Jesus. Verdade. Ele falou isso. Vocês estão tentando distorcer o que o Tavares falou. Falei não. Verdade. Eu falei que confiava, sim, na minha diretoria. Espero que a diretoria tenha acertado. Que eu não possa imaginar que a diretoria vai buscar um cara que seja pior do que o Jesus. O Tavares tem a frase final sua que não entrou. Bota aí, Diluda. O cara é muito bom. E eu tenho certeza que a diretoria do Flamengo acertou mais uma vez na mosca. Contratando o Domenech Torrens. Eu acredito que vai ficar bastante tempo. Só lendo aqui o negócio da... Acredito que na diretoria... Exatamente o que eu falei. Não, mas você falou que o cara é muito bom. Você que o cara é bom. Muito bom. Acredito plenamente na diretoria que ela tem contratado um cara que vai acertar na mosca. Mas antes você assegurou que o cara era bom, pô. Muito bom. Bom não. Muito bom não. Muito bom. Baseado nas entrevistas. Eu não conheço o trabalho do cara. Como é que você falou que o cara era muito bom? Mas disse que o cara ensinava o barco. Eu falei nas entrevistas baseadas... É porque ele editou ali. Ele não botou a minha fala. Aliás, botou. Lá atrás é só para você ouvir. Baseado na entrevista que eu assisti na ESPN. O cara que cobre o campeonato inglês, cobre o campeonato americano, espanhol, casa do casaco. Ninguém imaginou. O cara só treinou os Estados Unidos. O cara só treinou o clube nos Estados Unidos, pô. Mas peraí, peraí, peraí. O cara não treinou. Ele era auxiliar. Ele nunca treinou na Inglaterra. Quem falou com o cara lá daí... Se o cara falou, falou bobagem. O cara nunca treinou na Inglaterra. Exatamente. O cara falou bobagem. Não foi o que eu falei. Eu falei baseado no que o cara falou. Não conheço, cara. Eu não conheço. Vocês falam aí que o Flamengo, que ele está inventando o mundo. O que ele está inventando demais aí? O que ele está... Porque quando eu perguntei para você, assim que ele chegou, ele falou... Ele vai implantar... Passando pano nos jogadores. ...diferente do Jorge Jesus. Falar, não. Acho que ele vai manter o trabalho do Jorge Jesus. Isso acabou não acontecendo. Não aconteceu. Não aconteceu por burrice dele, né, cara? Porque se você entra num lugar e está tudo lindo, maravilhoso, as plantas nascendo, as árvores... Não, eu vou cortar essa porra. Vou plantar capinha aqui porque eu gosto de capinha, árvore, fruta. Isso é besteira. Vou arrancar tudo. Vou mudar tudo. Vou botar tudo cimentado. Igual uns e outros aí que dizem que vão cimentar praia de... Essa ideia é boa. Eu gostei dessa ideia. É, mas o senhor perdeu o prazo de inscrição para o vereador. Ah, é? Não, mas para a próxima. Para a próxima. Para a próxima o senhor pode entrar. Precisa amadurecer essa ideia. É. Outras ideias, né? Para outras, vão ser outras ideias. Mais sensacionais ainda. Mais revolucionárias. Então, revolucionária é a cabeça do Domi lá. Que quer mudar tudo de uma hora para outra. O time que estava dando certo. Há um ano vem dando certo o Flamengo. E ele quer mudar tudo. Quer mudar tudo. Quer botar o Everton Ribeiro numa posição que ele não estava acostumado a jogar. Quer botar o Vitinho e o Michael mal, mal. Eles estão mal desde o ano passado. Desde que chegou aqui que o Vitinho está mal. Não sei porquê. Mas os jogadores todos não estão mal, não. Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta. O Gabigol. O time que o Tavares falou. Hein? O time que ele escalou foi o time do Tavares. O Gerson. Os caras não estão jogando nada. Qual foi o time, Calheiros? Que eu pedi que ele escalou, Calheiros. Você falou para não botar o Bruno Henrique. Não, sabe o meu tênis aqui. Não, você não falou para não botar o Bruno Henrique. Fala aí, Calheiros. Fala que você gosta de falar do Flamengo. Vai. Não, não. Você não escalou esse time. Foi esse time. Eu pedi? Eu pedi para ele botar. Eu pedi para ele botar. Pedro e Gabigol no ataque. Mas não para tirar Everton Ribeiro, Gerson e Arrascaeta. E deixar quatro atacantes lá na frente. Aí ele botou o meio, né? Porra! Não tem ninguém. Quem vai? Não faz qualquer sentido o que ele está fazendo. Eu não sou técnico de futebol. Mas eu não preciso ser técnico. Dá para perceber. Dá para perceber que o que ele está fazendo não faz sentido algum. Porque tem horas que o time está lotado de atacantes e não tem meia. Tem horas que o time está lotado de meia e não tem atacantes. Porra, isso não faz sentido algum. O pior é... Aqui, ele deu uma entrevista coletiva e falaram... Eles criaram poucas oportunidades no primeiro tempo. Não criaram poucas, não. Deu chute para cacete. O César pegou umas quatro bolas. Quatro bolas que o César pegou ali. Os caras na cara do gol. Não criaram pouco, não. Quem criou pouco foi o Flamengo. O Flamengo não deu um chute no gol. Eles criaram poucas... Olha a resposta dele. Eles criaram poucas oportunidades no primeiro tempo. Porque estávamos com três no meio. Quando analisamos, quando eu analisei, fala assim... Quando eu analisei, eu analisei, a gente viu que sempre atacam nos espaços. Aí, o que o Domi faz? Pô, eles estão ali no espaço, né? O que eu vou fazer? Vou abrir mais espaço para eles. E foi o que ele fez. Aí, ele justifica. No segundo tempo, então, vendo que eles atacavam nos espaços, decidimos atacar. Jogamos mais abertos, dando mais espaço. É aí. O que aconteceu? Com mais espaço, deu vale. Jogaram muito melhor. Porra, se jogaram muito melhor porque você deram espaço. E você viu que eles estavam jogando bem nos espaços. Por que você deu espaço, Domi? Exatamente. Tem que fechar o time. A justificativa do cara é completamente ridícula. Eu não sei se ele não sabe falar português. Pode ser. Mas é inacreditável a justificativa do cara. Não, eu vi que eles estavam jogando bem nos espaços ali. Eles gostam de jogar no espaço. Aí, o que eu fiz? Tirei o espaço. Não. Dei mais espaço para ele. Aí, eles meteram cinco. Cara, puta que... Eu vou te falar, Domi. Deixa eu aproveitar. Parar de escutar um... Tem quase mil e trezentas pessoas aqui, simultâneas, acompanhando aqui o programa hoje. Deixa o like, se inscreve no canal, que é importante. Dá um xizinho ali. Já mete o dedo no like. Tem quase mil e trezentas já. Vamos bater hoje aqui mil e quinhentas ao vivo aqui. Pode virar membro do canal também, que é importante. Seja membro do canal. Espera aí, Lopes. Seja membro do canal. Vale a assinatura. Clica lá e vira membro do Pop Bola, que é importante. Então, deixa o like, se inscreve, seja membro. Fala aí, Lopes. Não, não quero falar nada, não. Na verdade, quero sim. Na verdade, esse negócio de novo normal não existe, compadre. Não existe isso. As coisas estão voltando, é o normal mesmo. Essa é a grande realidade. Daqui a pouco você vai ver aí, ó. Ih, acabou o libertador. Ih, rapaz, acabou. É o normal. O normal, esse é o normal. Não tem novo normal. Esse é o normal. É o normal, o normal.